Você não deve desesperar Eu sou seu marido e compreendo vosso drama Pode pedir o que quiser que eu lhe dou Se quer um desquite eu lhe darei Se quer um divórcio não lhe negarei Faça o que der na sua cabeça Porque seus erros eu já perdoei Se o nosso casamento foi uma coisa errada Meu querido amor, você não foi culpada Foi o destino que assim quis Se eu não sou aquele homem que você sonhou Encontrar um dia e entregar o amor E ao lado dele você ser feliz Vá, não espere mais nada Aqui ficaria chorar Se um dia achar que me ama Pode voltar Amém Você não me amou Lhe quis Você não me quis Lhe adorei Mas você ao meu lado Nunca foi feliz Vá, não espere mais nada Aqui ficarei Aqui ficarei a chorar Aqui ficarei a chorar Se um dia achar que me ama Se um dia achar que me ama Pode voltar Pode voltar Amém Você não me amou Você não me amou Lhe quis Você não me quis Lhe adorei Mas você ao meu lado Nunca foi feliz Amém 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 Amém